Olá, bom dia. Estamos mais uma vez aqui reunidos para o programa Conversações. O nosso convidado de hoje é mestre em administração pública pela EASP e FGV e professor assistente da Fundação Armando Alves Alvares Penteado, a FAAP. O Murilo Lemos, nosso convidado, muito obrigado pela participação e o Murilo falará hoje conosco sobre os desafios do RH no setor público. Vamos conversar um pouco a respeito das nossas grandes dificuldades e principalmente focado em três eixos. Primeiro, sobre o ingresso na área pública, através do concurso público, por exemplo. Também falaremos sobre uma questão que parece ser uma novidade no serviço público dos últimos anos para cá, que isso vem aumentando, que é a rotatividade. E, por fim, vamos falar também a respeito do processo de capacitação e desenvolvimento de servidores. Murilo, muito obrigado pela sua presença, pela participação aqui no programa conosco. E deixa eu já fazer uma pergunta para a gente iniciar a nossa conversa. Como que você vê a questão do ingresso no serviço público, através dos concursos públicos, como são realizados? Bom, bom dia, Thiago. Bom dia a todos que estão acompanhando. É uma satisfação, uma alegria poder estar aqui com vocês, discutindo esse tema tão importante e que, na minha visão, ainda é muito pouco debatido, ainda é muito pouco discutido, que são os desafios específicos da área pública na área de gestão de pessoas. A área de gestão de pessoas já é muito debatida, muito discutida no setor privado, mas no setor público ainda há uma carência, ainda há uma carência dessa discussão, desse assunto de forma mais aprofundada. Falando especificamente das formas de ingresso, a gente sabe que hoje na administração pública brasileira a gente tem duas principais formas de ingresso, que são o concurso público, para os cargos efetivos, e a contratação mesmo sem concurso público, de livre provimento, para os cargos de confiança, assessoramento, enfim. No caso do concurso público especificamente, eu acho que o que dá para a gente discutir um pouco não quanto a legalidade do concurso, porque isso não se discute, das formas que nós já vimos, que nós temos no Brasil. Realmente é uma forma que garante os princípios constitucionais, no sentido de impessoalidade, a questão de legalidade mesmo, de acesso universal ao serviço público. Mas, por outro lado, ele tem algumas deficiências, que precisam ser aprimoradas, precisam ser estudadas. Algumas dessas deficiências se ligam principalmente à questão da eficiência do processo, do resultado final do concurso público. De forma bem resumida, o que a gente tem é um processo que ele avalia, ele consegue avaliar bem conhecimentos teóricos do candidato, mas ele não consegue avaliar habilidades práticas e nem a questão de atitude comportamental. Se a gente pegar o modelo de competências, que é o modelo consagrado em gestão de pessoas, a gente vê que ele é carente nesse sentido. Muitas vezes, o candidato aprovado em um concurso público, ele tem o conhecimento teórico, mas ele não tem a capacidade de aplicar esse conhecimento na prática, traduzir isso em resultados no cargo para o qual ele foi aprovado. E mais ainda, muitas vezes ele não tem o perfil psicológico adequado para aquela função. Se a gente olha em paralelo os processos que a gente tem na área privada, a gente tem ferramentas que, é claro, com suas deficiências, mas conseguem avaliar melhor essas dimensões de habilidade prática e atitude do que o setor público com o concurso. Então, assim, na minha opinião, o concurso tem que ser mais estudado, aprimorado para essas duas dimensões, de selecionar pessoas que tenham maior capacidade operativa, de realmente transformar esse conhecimento teórico que elas estudaram para o concurso público em resultados práticos, e também o perfil psicológico, comportamental adequado ao cargo. Você não tem essa aderência. E aí, acho que liga também com o nosso ponto que a gente vai discutir depois, da rotatividade. Talvez seja um dos aspectos também que interfere, não único, na questão da rotatividade, seria a pessoa prestar concurso para um cargo para o qual ela não tem realmente o perfil e ela acaba se desmotivando e acaba se frustrando ao longo do exercício do cargo. Mas você acha que o concurso público, o conceito em si de provas, provas e títulos, ele já traz esses vícios, como você mesmo comparou com as empresas, então é focado no técnico? Ou existem possibilidades, alguma experiência que você tenha conhecimento de que o concurso público deu conta, pelo menos em parte, de fazer uma seleção mais adequada para os futuros profissionais? Vamos dizer assim. Perfeito. Bom, existem algumas experiências, sim, em que eu vejo que ainda não há um resultado ideal, mas há um resultado melhor do que o concurso tradicional. Porque, como muitos sabem, nós temos um concurso tradicional com provas objetivas de conhecimento teórico e essas provas acabam avaliando o aspecto de conhecimento teórico e fica por aí. O que acontece, o que tem acontecido, é que você acrescenta outras etapas ao processo para tentar avaliar melhor esses outros aspectos da habilidade prática e do perfil comportamental, perfil psicológico. Então, você tem casos onde você tem a prova teórica, mas a prova não se baseia apenas em conhecimentos teóricos, mas também estudos de caso, aplicação prática daquele conteúdo teórico. Existem carreiras que, óbvio, pela natureza delas, permitem provas práticas mesmo. Caso, por exemplo, de músicos, de uma orquestra, você vai executar uma obra, enfim, é permitido. Mas, no caso que a gente está pensando, na maior parte dos casos, o administrativo típico, você pode colocar estudos de caso, existem possibilidades que são feitas. E uma terceira etapa também, que já vem sendo bastante utilizada, que é o curso de formação, após a prova. O problema é o conteúdo desse curso. Muitas vezes se peca, porque acaba se repetindo no curso de formação conteúdos que a pessoa já estudou para a prova teórica. Então, ela acaba tendo um repeteco do que ela fez no cursinho de preparação para o concurso. E acaba ficando um curso monótono, então repetitivo. Então, a sugestão, no caso de curso de formação, é que você coloque o curso de formação num formato de workshop, onde os candidatos aprendam fazendo, junto com os servidores que já estão na máquina, e ter uma interação com os servidores que já estão na máquina, que já trabalham na carreira para a qual eles foram selecionados, e que eles possam aplicar na prática e aprender fazendo. Eu acho que isso aí você aprimora bastante, você aumenta a aderência desse candidato, do resultado final do processo, com o perfil da vaga. E já tem casos, por exemplo, que eu já vi que fazem esse ciclo todo, por exemplo, no governo do Estado de Minas. Minas tem feito isso de uma forma legal. Agora, recentemente, os concursos federais, principalmente de gestor público federal, têm se atentado para todas essas etapas. E só para encerrar, um outro item fundamental que é pouco aplicado é a questão do estágio probatório. O estágio probatório, muitas vezes, é feito para inglês ver, porque o chefe fica com medo de dizer, esse cara não tem o perfil ideal, mas ruim com ele, pior sem ele. Se eu não aceito esse cara por algum motivo, vai demorar não sei quantos anos para eu ter uma outra pessoa. Então, ele não tem o perfil ideal, mas vamos com ele mesmo. Então, acaba se colocando para dentro da máquina um servidor que não tem o perfil adequado e a gente sabe que o servidor aprovado no concurso é que nem um casamento. Você só vai depois terminar esse casamento daqui 20, 30 anos, por causa de deficiência que nós temos ainda de mecanismos de rompimento da estabilidade por insuficiência de desempenho. E aí entra a questão também que a gente falou da rotatividade, que tem sido uma realidade hoje de competição por outros cargos de salário maior, que acabam atraindo, muitas vezes, esse candidato para outras carreiras. Antes de... Foi muito bom você ter colocado o estágio probatório, que eu acho que vai dar um desenvolvimento de um bate-papo bastante interessante. Mas antes da gente entrar nesse aspecto, eu queria colocar mais um problema. E eu acho que é este o meu papel aqui como interlocutor. Você acha que o concurso público, de fato, ele, até conceitualmente, ele vem sendo uma ferramenta talvez inadequada por excessos de legalismos? Vamos supor, hoje em dia você vê que o pessoal de recursos humanos, o pessoal responsável pela área da administração e até o excesso de judicialização das ações de gestão fazem com que as pessoas se preocupem mais com os aspectos legais. Não que não deva se preocupar com isso, mas é excessivamente marcado pelas preocupações legais do concurso público. Ou seja, faltou alguma norma relativa ao documento necessário para o servidor apresentar na data da posse. Então, você se preocupa tanto com isso e uma parte que não pode ser considerada incremental, que é a parte do conteúdo, do desenho, do perfil que você quer, até para a pessoa saber se é aquilo. O conteúdo, até técnico, bem adequado, acaba ficando de lado. Por exemplo, eu trabalho numa área que cuida de recrutamento e seleção dentro do estado de São Paulo e não vou dizer que são poucos os casos em que a gente recebe editais, propostas de editais, onde o conteúdo é completamente inadequado. Vamos supor, uma merendeira, ter uma prova com um conteúdo de juro composto. Você fala, pô, peraí, ela tem que saber fazer merenda, não é isso? Ou então a gente recebe alguns conteúdos onde você vê claramente que a pessoa buscou as atribuições e o conteúdo na internet, o Google, vamos ver lá, o que faz o oficial administrativo, aparece lá na descrição atuar em municípios. Você percebe até pela falta de cuidado que isso não foi dado o devido cuidado. Você não acha que esse excesso de ilegalismo também afeta em muitos resultados do concurso público, além da sua necessária limitação, já por ser uma prova, por ter um caráter mais objetivo? Bom, acho que aí tem duas questões envolvidas, não é, Tiago? Eu acho que o primeiro aspecto é a questão de que existe esse dilema, existe essa dualidade em todas as áreas da administração pública. Isso é uma das características principais que diferencia o setor público do setor privado quando nós falamos de gestão. Existe a componente legal, existe a componente política, então, nosso mundo é um mundo diferente. Não dá para a gente pegar ferramentas da administração de empresas e simplesmente copiar e colar sem nenhum tipo de critério ou adaptação, porque funciona na empresa X, vai funcionar no governo, não necessariamente. E aquela outra visão também radical de que o governo tem que funcionar como empresa. Não necessariamente, é um outro planeta, é um outro mundo com outro tipo de governança, com outros stakeholders, é uma outra dinâmica. Então, você tem uma dualidade muito grande, não só no RH, mas em todas as áreas, compras também, em todas as áreas, entre o gestor querendo fazer as coisas acontecerem, querendo ganhar agilidade, querendo ganhar tempo e eficiência, e a área legal, meio segurando, para o outro lado, amarrando, segurando, sendo mais conservadora, nesse sentido. Aquela coisa, pecando pelo excesso, na verdade. Então, eu prefiro não me arriscar, vou jogar seguro. Então, não. Na dúvida, eu falo não. Então, existe essa dualidade. Eu trabalhei 10 anos com o RH, principalmente no governo do estado de São Paulo, e o que eu fazia muito, eu era muito parceiro das áreas jurídicas. Procurador jurídico, sempre era o meu parceiro, eu estava sempre do lado, e eu ficava sempre nesse debate, tentando convencê-lo, olha, isso aqui dá para a gente fazer mais ágil, não tem que ser tão burocrático, tão preocupado com o aspecto legal. Então, realmente, no aspecto ingessa, é uma questão legal. você mesmo contou, a gente tem uma parceria, tinha uma parceria com a área jurídica, e a gente vê que os RHs estão buscando essa parceria. Mas, uma coisa que, por exemplo, eu não tenho visto tanto, é uma parceria com os gestores de área. Porque quem tem que definir o perfil é o gestor de área, não é o RH. Perfeito. Não sou eu, como RH, que tenho que falar assim, ó, o profissional, ele tem que ter essa característica, ou, eu sei o quê? De cargos, os cargos que estão livres, se aquilo pode ser atendido ou não, posso dar as orientações, mas e essa parceria com o gestor? Então, às vezes, a legalidade, ela acaba ficando sempre em primeiro plano, o jurídico e o gestor de área ficam de lado. Perfeito. Esse é o segundo aspecto que eu ia falar. Exatamente isso. É a questão da parceria. Falta isso. O RH, muitas vezes, fica encastelado, ele fica isolado, se preocupando justamente com esses aspectos mais legais, o guardião das regras, o guardião das normas. Ele não se preocupa em ir lá na ponta, conversar na ponta, o que está acontecendo. Por exemplo, na Secretaria de Educação, o RH tem que saber o que acontece na sala de aula. Tem gente que vai lá assistir uma aula, ver como é que é. Tem gente que trabalha no RH a vida inteira, nunca entrou numa sala de aula. Tem gente que trabalha no RH de transportes e nunca foi lá numa estrada ver como é que funciona. Então, tem que saber o que acontece na ponta para poder fazer as normas, poder fazer o trabalho. E, principalmente, o RH não consegue fazer tudo sozinho. Aquela ideia de que o RH centralizador, xerife, que vai fazer tudo sozinho, ele não consegue. Ele tem que atuar muito em parceria com o gestor, com o líder da área, tanto para definir perfis em concursos, como para gerenciar isso depois. Enfim, todos os processos de RH têm que ser feitos em parceria com o gestor. É fundamental essa parceria. Agora, eu acho que daí a gente pode estender para um ponto que você tocou e que eu vejo como, apesar de, vamos dizer assim, conceitualmente não ser a mesma coisa, mas eu vejo como uma extensão que é o estágio probatório. Você comentou sobre as carreiras de gestor público federal, no governo de Minas, no estado de São Paulo, a gente também tem algumas carreiras onde prevê o curso de formação, agora não mais como etapa de concurso, mas como etapa de estágio probatório. Então, você faz uma formação onde a pessoa já está trabalhando, mas ao mesmo tempo ela é treinada para poder se adequar ao serviço. E, de fato, um dos problemas mais críticos, na minha visão, do estágio probatório é a falta de aplicação. O que você considera isso? É só o fato do gestor realmente não querer se comprometer? O que se dá? Por que o estágio probatório não é um instrumento efetivo de gestão e as pessoas preferem reclamar das impossibilidades ao invés de aplicar as ferramentas que se tem? Bom, você tem essa questão da carência, muitas vezes, de mão de obra em algumas áreas, seja em quantidade, seja em qualidade, então, se valoriza muito, se quer muito o funcionário novo, independente do seu perfil ideal ou não, que a gente já comentou. Mas eu acho que tem também uma falta geral, isso não é só na administração pública, que isso é um caso que dá para a gente dizer que na administração de empresas também acontece no Brasil, que é uma falta de cultura ainda da avaliação de desempenho. Então, dá para a gente estender, acho que muito do que acontece no estágio probatório é reflexo do que acontece no processo de avaliação de desempenho como um todo. As pessoas ainda têm receio de ser avaliadas, ainda têm receio de avaliar, têm medo de hoje eu vou avaliar meu chefe, amanhã eu vou ser chefe dele e tem esse rodízio, esse troca-troca. Então, uma vez eu fui, entre aspas, peguei no pé do cara, amanhã o cara vira meu chefe, o que eu vou fazer. Então, existe muito esse receio e também a questão de dificuldade de separar o pessoal do profissional. Quando eu estou fazendo uma avaliação de desempenho, uma avaliação de estágio probatório, eu estou avaliando o seu trabalho, não você pessoa. Então, tem essa questão de avaliar você mal, você fica marcado na minha listinha para a vida inteira. Se ela é mau caráter ou não, se ela é uma pessoa boa ou não. É a função. Mas as pessoas, por falta de cultura, de treinamento, de preparo, acabam levando para o lado pessoal. O professor Fernando Abrucio, até no congresso que nós demos em 2013, ele comentou a respeito de um assunto muito próximo desse, num estudo, num país quase semelhante ao Brasil, que é a Suécia, em sua cultura, tamanho, em tudo, somos muito parecidos. E ele disse assim, que um dos fatores na visão dele que é problemático é a nossa percepção disso ser uma punição. Que lá na Suécia isso não é uma punição, tanto é que a pessoa pode ser novamente, assumir uma nova função pública. Isso parece que no Brasil marca a pessoa. Você ser mal avaliado, você não ser bom para alguma coisa, parece que marca a pessoa. Então, eu, por exemplo, fui professor no início da minha carreira, fui um péssimo professor, tive que desistir e cair fora. Mas, são coisas da vida que ocorrem, às vezes a pessoa não tem esse perfil. mas eu acho que é uma situação bastante crítica até da avaliação do desempenho. A gente teve uma situação, acontece dentro do Estado, às vezes a pessoa é bem avaliada no estágio probatório e o próprio gestor quer que a pessoa saia da área porque fala, não, como que eu vou continuar com ele aqui? Muito complicado. E a rotatividade? Que é uma coisa nova. O que você pensa sobre isso no setor público em especial? Perfeito. No caso da rotatividade, a gente pode observar em várias dimensões, vários aspectos. Primeiro que o governo em geral, não só governos estaduais, mas municipais, federal, ficaram durante muitos anos, durante décadas, sem receber novos servidores. Você teve um congelamento de concursos durante muitas décadas. Isso começou a ser retomado no começo dos anos 2000, de forma mais sistemática. Então, o governo que, até então, nos anos 80, tinha sistemáticas, modelos de integração, de receber funcionários novos e tudo mais, foi perdendo a mão nesse sentido, perdendo o hábito, perdendo a prática. Então, de repente, lá no começo de 2000, começam a entrar servidores novos e o governo não sabe mais, não tem mais políticas de integração. Então, você joga o cara num canto, põe ele numa mesa, às vezes ele fica duas semanas sem computador, até o computador chegar, o chefe não conversa com o funcionário, não fala qual o serviço para ele, deixa ele lá jogado, fala, vai aprendendo, vai se virando. Tói esse manual para você ler, joga um negócio lá da década de 80 para o cara ler, não tem ideia do que é aquilo. E muitas vezes a pessoa já vai se sentindo desmotivada desde o começo, porque já está jogada no tiroteio, lá no fogo cruzado e não sabe o que fazer, não sabe para que barata tonta, não sabe para que lado ir. E muitas vezes acaba se apoiando em servidores que não vão explicar direito o trabalho para ela, enfim, não há uma preocupação nesse sentido. Uma outra questão também é que o próprio mercado, como consequência disso, o mercado de concursos públicos se aqueceu. Então, existem carreiras sempre mais promissoras, como você tem na área privada, aí você tem uma competição, por cabeças, por talentos. Então, às vezes a pessoa presta, faz a famosa escadinha, o carreirista vai lá, presta um concurso público para poder ir ganhando, enquanto ele está ganhando aquele salário que não é o que ele quer, ele vai estudando para outro concurso, sai um concurso melhor, ele passa. Não há nenhum problema em si com essa questão, com essa postura. O problema, que na minha opinião, é o seguinte, a pessoa usar o tempo de trabalho dela para estudar e o trabalho dela ser prejudicado por conta disso. Eu estou visando outro cargo, não tem problema estar visando outro cargo, mas enquanto eu estou nesse cargo atual, eu vou dar o meu máximo. Mas isso é um problema de gestão, porque o gestor que deveria cuidar disso e impedir que isso acontecesse. Sim, claro. Por exemplo, a pessoa para estudar no horário de trabalho, isso é com certeza. Mas é uma questão que, o que eu quero deixar claro é o seguinte, muita gente rotula, fala o carreirista, tal, não sei o que. Eu acho que sim, é o carreirista no sentido pejorativo da questão, quando ele deixa o trabalho dele de lado, deixa o trabalho dele ser prejudicado, o trabalho atual, em nome de uma carreira posterior, de migrar para outro cargo. Agora, se ele está estudando para outro concurso, mas ele não deixa isso prejudicar o trabalho, enquanto isso, se ele está focado no trabalho dele, tudo bem, não tem problema nenhum, é a carreira dele, ele está focado nisso. Então, existe essa dimensão sim, se a gente comparar com o ciclo anterior que nós tivemos de concurso público, anos 80 e tal, você não tinha isso tão acirrado. A pessoa realmente prestava o concurso público para ficar a vida inteira naquele órgão. Ela prestava um concurso público para aquele que eu quero ficar e fico lá a vida inteira. Então, existe também um papel fundamental nesse sentido do gestor, de prestar atenção para esse talento e de se dedicar como gestor mesmo a orientar essa pessoa, a trabalhar a motivação dela para que a pessoa queira ficar lá e queira se desenvolver e veja a possibilidade de crescimento, de novos desafios e não vou ficar a vida inteira sentado nessa mesma mesa, batendo esse mesmo carimbo, preenchendo o mesmo formulário a vida inteira. Não, eu tenho perspectivas aqui dentro de se eu fizer um bom trabalho, crescer, evoluir, melhorar salário, ter mais desafios, ter um trabalho mais motivador, especialmente as novas gerações, geração Y, enfim, tem essa necessidade muito grande de desafios. Você dá um trabalho rotineiro, muito operacional, a pessoa se desmotiva e ela quer feedback. Muitas vezes o servidor, gestor não sabe dar o feedback, a gente estava falando da avaliação de desempenho, não sabe dar esse retorno, então eles sentem muita falta disso. Especialmente, tem esse aspecto também, o terceiro aspecto, que é esse das novas gerações, que vem com um novo perfil realmente, um perfil muito mais antenado, muito mais tecnológico e muito mais ansioso por feedback e por possibilidade de crescimento. E você acha, então, que, por exemplo, naquele primeiro aspecto da rotatividade que você colocou, o que seria uma solução ou uma possível ação que os RHs poderiam adotar para tentar minimizar o impacto da rotatividade que hoje em dia vem crescendo? Porque se você fala assim, realmente a gente ficou muito tempo sem mudar, agora a gente começa a ter um volume grande de concursos públicos e as pessoas acabam saindo até por causa do geral, vamos dizer assim, do contexto como um todo, do mercado que está mais aquecido. Como que a gente conseguiria minimizar esses impactos? Você tem alguma dica? Sim, sim. Tem muita questão, tem muitas coisas. A gente conversa com o pessoal de RH que já trabalha há 20, 30, 40 anos e o pessoal na maioria das vezes muito cético, desmotivado, para baixo, com questões como essa. E dá para fazer muita coisa, seja em concurso público, seja na questão da rotatividade, capacitação, dá para fazer muita coisa do jeito que o cenário está aí, sem você ter necessariamente que mexer, fazer mudanças sofisticadas na legislação, enfim, o aspecto legal engessa, muitas vezes, engessa, mas dá para fazer muita coisa sem ter que mexer na legislação. No caso, por exemplo, da rotatividade, eu acho que é uma questão de trabalhar forte na integração, no processo de integração desse servidor, durante o processo de estágio probatório, de curso de formação, tentar encaixar a pessoa aonde o perfil dela é mais adequado e não se submeter só à questão de ah, eu preciso dessa pessoa para essa área. Não, ver se ela quer trabalhar nessa área também. Faz um rodízio interno para a pessoa ver onde ela se encontra melhor, levar em conta também os anseios do candidato, aonde ele quer trabalhar, não só aonde eu quero que ele trabalhe. E, finalmente, trabalhar muito com o gestor, capacitação para o gestor, para o gestor pegar esse cara pela mão e trabalhar realmente como gestor, desenvolver essa pessoa, investir na capacidade dela para que a pessoa fale olha, é legal trabalhar aqui. O meu chefe, ele me motiva, o meu chefe, ele me estimula, ele busca o meu desenvolvimento, ele dá possibilidades para eu me desenvolver e para eu crescer. Essa relação com o gestor é fundamental, só terminando, já especialmente num contexto onde nós temos muitos chefes que vêm de fora e que não têm a cultura da casa. Então, aquela cultura que, para bem e para mal, existe uma cultura de cada órgão público e que muitas vezes o gestor que é cargo de confiança e que fica três, quatro anos só, não tem a visão dessa cultura e acaba destoando do resto da casa e você tem os famosos conflitos entre cargo de confiança e cargo efetivo e que são um grande entrave na administração pública essa falta de sensibilidade dos dois lados, de baixar a guarda e falar, vamos sentar juntos, trabalhar junto, não é servidor concursado de um lado, cargo de confiança do outro, não são inimigos, eles têm que trabalhar juntos. Em convergência, né? Exatamente. Que sinergia é isso? Chegou uma pergunta para nós através do e-mail, lembrando a todos que vocês podem participar do nosso programa interagindo conosco e enviando sua pergunta pelo e-mail fundap.vc arroba fundap.sp.gov pelo br e pelo twitter. A pergunta é o seguinte, percebo como regra geral que os RHs do Estado têm perfil exclusivamente operacional, são meros executores de demandas que vêm de outras instâncias. Como fazer com que os RHs passem a ter maior protagonismo assumindo funções estratégicas de planejamento e gestão de RH, respeitando-se sempre o papel do gestor direto de pessoas? Alexandre, fez essa pergunta, fazer algum comentário a respeito? Com certeza. Bom, isso é uma realidade, o que ele tem falado, o que ele falou, e não é só no governo do Estado de São Paulo, na maioria dos órgãos públicos, federal, municipal, o que acontece é que o RH acaba tendo mais essa função operacional realmente. Ele acaba sendo mais o DPzão, acaba sendo mais a administração de pessoal e acaba deixando a desejar em muitos aspectos na questão de desenvolvimento, na questão de plano de cargos e carreiras, na questão de capacitação, avaliação de desempenho, todos os aspectos nós chamamos de mais estratégicos, digamos assim. Sem demérito nenhum à área operacional, à área de administração, que é fundamental, mas falta, fica faltando, fica esse lado manco, fica faltando. Como melhorar isso? Na verdade, o que a gente tem, por exemplo, no Estado de São Paulo, na maioria dos órgãos, é um sistema matricial. Você tem um sistema de gestão de pessoas, um sistema de recursos humanos, onde o diretor de recursos humanos, o chefe do setorial, ele responde matricialmente, ele responde para um secretário e responde para a unidade central de recursos humanos. Então, na verdade, depende muito de uma atuação mais conjunta, eu acho, mais sinérgica entre as áreas de RH setoriais, a unidade central, no caso do Estado de São Paulo, e o topo do escalão mesmo, os secretários, o governador, enfim, a questão, a parte política da coisa. Tem que haver um alinhamento entre esses três pontos para que, do ponto de vista político, estratégico, mesmo organizacional, seja dado a real importância para o RH. Ou seja, o RH não fica mais no organograma, debaixo da coordenadoria de administração, da sub, 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 no mesmo nível de administração de patrimônio, está a administração de pessoas. Então, peraí, é recurso, recuo nem mesa, é um recurso humano. Então, tem que ter um papel mais estratégico, por exemplo, ligado ao gabinete do secretário, alguma questão mais estratégica. Acho que a posição dele no organograma e no dia a dia da secretaria é fundamental. E, por outro lado, que haja mais estímulos em termos de capacitação, de desenvolvimento das equipes de RH, que hajam concursos mais específicos para a área, analistas de RH, que possam ter um salário competitivo também, ter uma estrutura de carreira interessante para fortalecer o time do RH, porque muitas vezes as áreas de RH se ressentem de não ter uma equipe qualificada, em termos de quantidade ou de qualidade. Então, reforçar o time de RH, dar mais força, legitimidade para esse gestor de RH dentro da organização, da hierarquia, investir em capacitação desse pessoal e também, principalmente, na parceria do RH, trabalhando em parceria com os gestores das secretarias. Aproveitando o gancho da pergunta, você acha que o perfil do diretor também não afeta? Porque se precisa ter essa interação com gestores pela relação matricial, uma postura de uma gestão do entorno político, de lidar com esse entorno político, com as outras áreas, é essencial. Não pode ser uma pessoa meramente técnica. Então, até a mudança da atuação, deixar de ser executor mais propositor e interagir trazendo as questões relevantes de recursos humanos para a estratégia da organização, porque a estratégia é sempre da organização, não é do RH. Então, afeta o perfil também. Claro. E o que você vê como perfil de um gestor de recursos humanos? Sem encerrar a questão, mas que seria algo desejável nesses gestores, nesses diretores? Bom, falando do gestor de RH e falando dos gestores na área pública como um todo, o perfil mais que desejado é um perfil que aqui na Fundap é bastante estudado, que é o perfil do Carlos Matos, o perfil técnopolítico. A pessoa tem que ter o perfil técnico, mas também tem que ter o perfil político de entender a situação, entender o Estado, a dinâmica do Estado, fazer essas interlocuções entre os agentes políticos e os agentes técnicos. O RH está no meio desse sanduíche. Ele está entre o secretário que, na maioria das vezes, é um político e a máquina que é técnica. Então, tem que ter esse perfil, esse jogo de cintura, essa articulação toda. Então, esse é um desafio, esse é um desafio importante para o perfil que a gente tem que buscar para esse dirigente de RH. Ele tem que conhecer o aspecto técnico, é claro, do serviço, como fazer o trabalho, isso é fundamental, mas também tem que ter esse perfil, essa componente política, na questão do técnico político, como a gente falou. E ele tem que ter, também, ao mesmo tempo, essa capacidade de angariar esse apoio político e também conseguir negociar com os servidores da base e, obviamente, coordenar bem a sua equipe, trabalhar em parceria com a equipe, fazer com que a equipe consiga gerar esses resultados da melhor forma possível. Você falou que o RH está nesse sanduíche, me lembrou uma outra imagem. O RH é como o filho do meio, não é o primogênito que terão a primazia na herança, mas também não é o caçula que é o queridinho. Ele é o filho do meio, mas, como diria a minha mãe, o filho do meio é o sabor do sanduíche, que está entre os dois pedaços do pão. Entrando no aspecto da capacitação, que é um outro ponto que a gente veio aqui tratar hoje. Como você vê a capacitação hoje na administração pública? Vamos falar em geral, não específico do Estado de São Paulo. É satisfatória? O que vocês acham? O que você acha? Bom, historicamente, o que você tem são, mesmo em instituições que já têm escolas de governo montadas, estruturadas, acaba se caindo muitas vezes na mesmice, na repetição. Então, você vai dar curso do quê? De curso de relacionamento com cliente, curso de Excel, PowerPoint, como mexer no computador, relação interpessoal, e você fica chovendo no molhado. Acaba caindo muito nisso. Cursos mais padronizados e que vão ter a mesma cara para todo mundo, daqueles cursos em massa, em grande volume. E eu acho que o que falta hoje é uma preocupação maior com especificidades, com necessidades específicas de cada setorial, de cada área, dar cursos específicos para certo departamento, para certo setor, para cada área. Está se pensando muito grande em necessidades gerais e, às vezes, até se perde o foco. Por exemplo, será que ainda precisa ter um curso de PowerPoint? Vamos falar sério. Então, acaba se chovendo muito no molhado em cursos massivos, grandes, e que muitas vezes o conteúdo nem é mais relevante e se foca pouco nas necessidades setoriais específicas de cada órgão. E aí, de novo, a importância da interação do gestor de RH com a ponta, com o gestor da ponta, para entender qual a necessidade real daquele gestor. E também, uma questão que é reflexo disso também, é que você vê muitas vezes nos RHs, você não tem pessoas da ponta no RH. É fundamental. O RH tem que ser a área mais heterogênea, mais misturada da organização. Então, por exemplo, se eu estou na Secretaria de Saúde, eu tenho que ter médicos também no RH, porque eles sabem o que acontece na ponta. Não é ter só administradores, psicólogos, que é o perfil típico do RH. Você tem que ter também pessoas da ponta trabalhando no RH porque eles sabem o que está acontecendo lá. Eles sabem o que que o nosso povo, o que o servidor lá da ponta precisa, qual que é a realidade dele. E o RH tem que estar em sintonia com a ponta, ele tem que, ele está prestando o serviço para o servidor. Então, ele tem que saber o que está acontecendo, qual é a realidade do órgão no dia a dia mesmo, no street level que a gente fala, do que está acontecendo no trabalho. Até para poder elaborar a capacitação que você já, como você mesmo colocou, adequada, né? Não, e não só isso, até a gente está falando do concurso público, né? Saber elaborar um edital com os requisitos básicos, enfim. É absolutamente tudo. Quando você entra nesse aspecto, o desconhecimento do RH é quase que uma efeita em cadeia. É prejuízo no recrutamento, é prejuízo no estágio probatório, é prejuízo que gera rotatividade. E falando em rotatividade, veio mais uma pergunta antes da gente retomar a capacitação, porque eu vi que é a respeito de rotatividade. Ela chegou por e-mail, vamos ver a pergunta. A rotatividade entre servidores públicos efetivos pode prejudicar as instituições públicas, uma vez que o desligamento voluntário pode acarretar na perda de talentos e impactar na qualidade dos serviços oferecidos à população? O que você acha? Afeta? Afeta, claro. Porque realmente você investe em formação desse servidor, em ensinar o serviço para ele, em capacitá-lo e depois de um tempo ele simplesmente sai e nesse sair ele acaba não transferindo esse conhecimento dele para o sucessor, para quem vai assumir no lugar dele. Até porque muitas vezes vai ter que se abrir um outro concurso, não é imediata essa reposição de vaga. Então, eu acho que uma medida importante para a gente impedir essa fuga de conhecimento é que uma vez que a pessoa seja treinada, capacitada, que haja aí sim algum mecanismo legal que garanta de alguma forma que seja elaborando uma postila, seja deixando um conhecimento escrito na intranet, de alguma forma esse conhecimento dela não seja perdido, ela não leve isso com ela, que ela deixe isso na organização de alguma forma para quem vai assumindo o lugar dela depois poder absorver isso de forma mais rápida e retomar o trabalho. Então, uma das saídas até da rotatividade porque muitas vezes é ingovernável você tratar a rotatividade. Não tem como eu obrigar a pessoa a permanecer na sua função. Então, uma das saídas é tratar também como uma gestão de conhecimento organizacional mais efetiva, mais de forma institucional, não de forma local. Ah, o meu grupo, o meu departamento, a minha unidade faz uma gestão. Não, mas como uma política institucional do Estado para tentar lidar com até esse momento de transição. porque eu vejo a rotatividade até como que o momento de transição que a gente passou de uma lógica de carreiras que sempre teve fundamentado num determinado tipo de país, num determinado nível de profissional e hoje em dia, querendo ou não, as pessoas estão melhor formadas e elas têm outras expectativas que muitas vezes as organizações não estão conseguindo oferecer e gera um conflito muito grande. É o contexto influenciando uma prática de recursos humanos. Mas voltando, o nosso tempo está acabando, na verdade, já até se esgotou, mas eu vou pegar mais cinco minutinhos do tempo do pessoal que está assistindo o nosso programa e do seu também, para a gente tentar fechar um pouco mais a questão da capacitação, que ao meu ver é um aspecto fundamental para a melhoria do serviço público, do desempenho, porque através da educação a gente melhora a capacidade de entrega de todos os servidores. Você muito bem colocou que tem que ser trazida a questão do RH. O RH tem que conhecer as áreas, até para poder pensar em processos de capacitação. Hoje em dia, a gente foca muito por catálogo de curso. A gente tem um catálogo lá. Escolha igual o Big Mac, escolha pelo número. Eu quero o número um, vou, faço o curso, mas pouco tem a ver isso com as necessidades organizacionais. Mas eu vejo também que muitas vezes nós do RH cometemos um erro de achar que, por outro lado, temos que perguntar o que você quer. Isso também gera um conflito, porque nem sempre o que a pessoa quer é o que efetivamente precisa ser feito. Existem casos que as pessoas decidem e fazem uma escolha de capacitação que tem a ver com o trabalho, mas não o, vamos dizer assim, que seja o fator estratégico. Aconteceu um caso que eu não vou detalhar muito para também não expor a situação, em que uma determinada área foi perguntada durante 15 anos, ah, o que vocês precisam se formar? Sempre foi respondendo a questão de contratos e compras. E a gente via que o fator estratégico deles era entregar outro tipo de serviço, era um serviço final à população. Depois que a gente fez uma avaliação, a gente viu que eles estavam experts em contratos e compras, mas eles ainda pecavam muito na área de negócio deles. fazendo um workshop com esse pessoal e perguntaram, por que que acontece isso? Por que que vocês insistem em querer compras e contratos? E a resposta foi maravilhosa, não podia ser melhor. Simplesmente me disseram o seguinte, o conjunto, falou, se eu cometer um erro na licitação, quem paga sou eu, pessoa física. Agora, se tiver esse problema de entrega do meu negócio, é um problema do Estado, é um problema de Brasil. então como que você vê isso? Que a capacitação ela é direcionada não para o atingimento da estratégia da organização. Muitas vezes ela está focada em pontos específicos que também é afetado pela, no meu ver, por um erro até de direcionamento. Porque um órgão que cobra essa questão rígida e não cobra o estratégico está gerando até esse desvio no levantamento de necessidade de capacitação. Como você vê esse desvio da capacitação que acaba indo sempre para o lado individual e não para o lado do conjunto da obra da administração. E como superar também, né? Sim, sim. Tem que haver, na verdade, uma negociação. Você deixar totalmente na mão do servidor, escolher qual tipo de curso ele quer fazer, está errado. Da mesma forma que você também, como órgão de RH ou como gestor imediato dessa pessoa, querer impor para ela que ela faça um curso ou outro, também está errado. Na verdade, o ideal é que as necessidades de capacitação sejam fruto, resultado de um processo continuado, contínuo de avaliação de desempenho. Não aquela avaliação de desempenho típica que a gente conhece e que a gente tem horror, que é aquela famosa avaliação de desempenho anual, né? De caça às bruxas, onde você avalia muito mais a pessoa, não vou com a cara dele, então vou dar zero para ele. Ou faz uma perseguição política, enfim, usa isso como instrumento de perseguição pessoal. Mas uma avaliação séria, uma avaliação que além de ela não ser só pontual, é uma avaliação que seja contínua, onde o gestor converse com os seus funcionários o tempo todo. Você tem vários momentos, não é só uma avaliação anual. O formulário anual é o resultado de um processo de feedback continuado, onde ele vai sempre interagindo com o funcionário, pode ser duas vezes, três vezes por mês, enfim, que seja, e vai dando esse feedback, vai sentindo isso e a própria capacitação é resultado dessa interação, onde os dois têm voz, os dois falam, eles negociam, eles vão perceber necessidades que tanto ele como o gestor enxerga, como ele como o funcionário enxerga, e chegam no denominador comum e vão negociando e vendo, olha, pela tua avaliação aqui está vendo que está faltando tal coisa, você concorda? Você acha que o teu perfil precisa de tal curso? Eu acho que pode ser, de repente, ou então faz um meio termo, você quer fazer um curso, eu quero que você faça isso, faz os dois, vamos chegar num consenso, mas negociando com o funcionário, não impondo e não fazendo que a avaliação seja só aquele momento de caça às bruxas uma vez por ano, seja um processo continuado e o formulário, na verdade, não é o fim, é só o resultado de um processo contínuo de feedback, de avaliação contínua do trabalho, não deixar estourar só no fim do ano, porque aí o trabalho já foi mal feito, ficou o ano inteiro com o trabalho mal feito, o que adianta? Tem que ser feita avaliações pontuais, intermediárias, antes de chegar na avaliação de desempenho formal. E uma outra questão só para encerrar, já puxando para essa área, o problema de você atrelar muitas vezes a avaliação de desempenho individual com o ganho financeiro, eu particularmente acho isso um problema, eu acho que quando você fala de ganho financeiro, você tem que falar, por exemplo, um bônus variável no fim do ano, metas do departamento, metas da organização, quando a gente está falando individual, a avaliação de desempenho individual, na minha opinião, tem que ter como resultado o feedback para a capacitação e não envolver o aspecto financeiro. Quando você mistura a avaliação de desempenho individual com o aspecto financeiro, você enviesa, todo mundo varadece para todo mundo, para todo mundo ganhar aquele dinheiro no fim do mês. Tá certo, esse é um papo para uma outra conversa, um outro programa, até porque o nosso tempo acabou, já extrapolamos o nosso tempo aqui de programa, queria muito agradecer a sua disponibilidade, a sua participação e a contribuição que foi excelente, tenho certeza que todo mundo vai gostar muito. Queria agradecer também a presença de todo mundo que esteve aqui com a gente durante esse pouco mais de meia hora no nosso programa, aqueles que participaram, e queria dizer que no dia 13 de maio nós receberemos aqui, até para tratar de um assunto que foi levantado aqui no nosso bate-papo de hoje, nós falaremos sobre gestão de conhecimento e inovação com o professor Pepe, José Antônio Carlos, que é do IGOV SP, ligado à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Mais uma vez, queria te agradecer, Murilo, pela sua disponibilidade, sua atenção, seu cuidado em vir aqui falar conosco a respeito desses temas que para mim eu vejo como essencial para os recursos humanos. Alguma palavra final que você gostaria de dar antes do encerramento? Algum toque, alguma provocação para os RHs? Bom, quero agradecer de novo, mais uma vez, a Unidade Central, o convite que vocês fizeram para mim, gostei muito. Eu tenho um carinho muito especial pelo Estado de São Paulo, pelo Governo do Estado, especialmente pelos nossos RHs. Trabalhei 10 anos, fui diretor de RH, fui gerente de RH em várias organizações do Estado. Então, sei da realidade do dia a dia, da ponta também, alguns problemas que eles têm. Então, eu espero ter contribuído minimamente que seja com o trabalho importante, fundamental das áreas de RH. Deixar um abraço para os amigos que estão acompanhando, para os conhecidos de Fundap, de vários lugares onde eu trabalhei. E o recado final que eu deixaria é um pouco aquilo que a gente falou no começo, de a necessidade de se estudar, não só na academia onde eu estou hoje, mas no dia a dia, no trabalho, cada vez mais a área de RH nos governos, enxergar que é uma área muito específica e que exige um cuidado especial por questões de, tanto estabilidade, cultura organizacional, tomar muito cuidado com aquelas armadilhas dos gurus que vêm aí e falam o que funciona na empresa funciona no governo. Não necessariamente. A gente tem que ver o que atende a nossa realidade, a nossa necessidade de governo, que é uma realidade muito específica e que tem demandas específicas e que merece um carinho, merece um cuidado. A área de gestão de pessoas já tem sido mais valorizada no governo do que foi, mas ainda precisa ser valorizada muito mais pelos gestores, pelos secretários, pelo governo como um todo. É uma área fundamental. Sem os servidores, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum em termos de melhoria de qualidade. Então, deixo um abraço para todo mundo valorizando essa questão e agradecer mais uma vez o convite. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Então, até o dia 13 de maio, quando nos veremos novamente no mesmo canal e no mesmo horário, às 10h30 da manhã. até mais.